Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sem direção Meu coração Anda perdido Anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem luar E ferido Não posso mais Machuca demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer se eu te amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro não é Preciso desse amor Pra caminhar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sem direção Meu coração Anda perdido Seja onde for Por esse amor E me esqueci Dia sem sol Moite sem lua Perido Perido Não posso mais Machucar demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Já disse não Mas não tem jeito E vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer se eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Quando não neve Preciso desse amor Pra caminhar Por esse amor Eu me engano Que fazer se eu te amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro não neve Preciso desse amor Pra caminhar Pra caminhar Eu me engano Eu me engano Eu me engano Basta apenas um sorriso Pra que eu volte pra você Esse amor não tá perdido Não há nada proibido Não tem nada pra esconder Basta apenas um sorriso Um sorriso é o perdão Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E faz feliz um coração Eu já quebrei a cara Procurando por aí Abraço igual ao seu Nunca se aproximou de mim Amores que vieram Me causaram tanto mal Você é diferente Você é especial As bocas que beijei Eram geladas sem sabor Os corpos que abracei Brincaram de fazer amor Nas camas que deitei Eu só amarro tem lençol Meu mundo sem o teu É feito a terra sem o sol Basta apenas um sorriso Um sorriso é o perdão Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E faz feliz um coração Eu já quebrei a cara Procurando por aí Abraço igual ao seu Nunca se aproximou de mim Amores que vieram Me causaram tanto mal Você é diferente Você é especial As bocas que beijei Eram geladas sem sabor Os corpos que abracei Brincaram de fazer amor Nas camas que deitei Eu só amarro tem lençol Meu mundo sem o teu É feito a terra sem o sol Eu só amarro tem lençol Eu já quebrei a cara 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 Vem, madrugada amiga, vem fazer companhia, vem dizer que eu preciso, olha, se perruide contigo, Tu me deste motivo, pra meu modo de agir, desprezei meu orgulho, em momentos talvez, te abracei, beijei, mas não acreditei, quem estava amando. As palavras vazias, nasceram do nada, não costumo perder, pois o benço calado, não é de mim, te humilhar assim. Já esqueces, momentos felizes, o cigarro solto, os teus gestos são loucos, o teu olhar pro meu, as palavras não me dão. Sabe você, que eu quero sempre, te cobrir de carinho, te envolver em meus braços, e depois de tudo, eu morrer de prazer. Já esqueces, momentos felizes. Sabe você, que eu quero sempre, te cobrir de carinho, te envolver em meus braços, e depois de tudo, eu morrer de prazer. Sabe você, que eu quero sempre, te cobrir de carinho, te cobrir de carinho, te cobrir de carinho. Viola que trago agarrada vem junto a meu peito, só você sabe o jeito. Desse meu coração, desse meu coração, magoado porque meu amor me deixou, foi embora. Faça dueto comigo, chora, faça dueto comigo, chora minha viola. Ai, esse amor dos viagens já fez um estrago no meu coração. Ai, só ajudia de mim, por que me faz assim, tanta engravidão. Sabe você, que eu quero sempre, te cobrir de carinho, te cobrir de carinho, te cobrir de carinho. Viola que trago agarrada vem junto ao meu peito, só você sabe o jeito. Desse meu coração, magoado porque meu amor me deixou, foi embora. Faça dueto comigo, chora, faça dueto comigo, chora minha viola. Ai, esse amor dos viagens já fez um estrago no meu coração. Ai, só ajudia de mim, por que me faz assim, tanta ingratidade. Sapeio e ponteio, a viola que ainda consola, este meu coração. Ela sabe espantar o meu pé que ela é o primédio da minha solidão. Que eu sou assim, ser uma alegria. Ele é um esforço no meu coração. E eu sou assim, livre outra vez. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais E o decral estará Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Mas estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que só não acha alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que ninguém Queira bem Não tem nada a ver Por ponto final Quebrou o cristal É Veja o meu cristal Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Mas estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me quer Queira Que também Tos anos E por favor Essa minha solidade O sonho De ensinar A eles Estão sentindo a falta de você Ai, estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu acho alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que ninguém A ver Ninguém A ver Meu bem Eu queria Que você voltasse Ao menos Pra buscar Alguns objetos Que na despedida Você não levou Um batom Usado Caído No canto Da penteadeira Um vestido Velho Cheio De poeira Jogado No quarto Com marcas De amor Vestido De seda O seu manequim Também Te deixou Aí No cantinho Não tem Mais valor Se não tem Aquela Que tanto Te usou Eu também Não faço Meu trago Roubar Sem minha querida Usado E jogado No canto Na vida Não sei O que eu faço Sem meu Grão Amor Eu já Nem aceito A luz Do meu Pato Quando eu Vou deitar Porque no escuro Não vejo No espelho Meus olhos Chorando Não vou Na cozinha Para não Ver mais Como Vazias Na mesa Fazendo Lembrar Qual Tanto Estrejo A última Lain Que Nós Nos Amamos Desde Do Estrejo Ao Céu Manequim Também De Lissou Aí No cantinho Não Tem Mais Valor Se Eu Tenho Aquela Que Tanto Te Eu Sou E Eu também Não faço De Amor Romano Sem Minha Querida Usado E Jogado No canto Da Vida Não Sei O que Eu Passo Sem Me Entrar De Amor Quem Gostou Faz Barulho Aí Vocês Tentu Imagina Não Prestagem De Sentido Ou Não Dá Eduardo Cosa Cadê Os Cachacinhos Sem Doente De Amor Procurei Remédio Na Vida No Outubro Boa Flor Da Noite Em Uma Boate Aqui Na Sol A Tudo Amor É Com Outro Amor E A Gente Pura E Curar A Dor Desse Mal De Amor Da Boate Azul E Quando A Noite Vai Se Agonizando No Clarão Da Aurora Os Integrantes Da Vida Noturna Se Foram Dormir E A Dama Da Noite Que Tava Com Também Foi Embora Fecharam Se As Portas Sozinhos De Novo Tive Que Sair Sair De Que Jeito Eu Bebi Demais E Não Consigo Me Lembrar Se Quer Qual Era O Nome Da Mulher A Flor Da Noite Da Boate Azul Mas é que quando a noite passa agonizando Os Integrantes Da Vida Do Sul Se Foram Do Minha Dama Da Do Que Tava Com Vida Também Foi Embora Ela Foi Embora Fecharam-se As Portas Sozinhos De Novo Tive Que Sair Saí De De Jeito Tirei Sei O Rumo Para Onde Vou Muito Vagamente Me Lembro Que Estou Em Uma Boate Aqui Na Zona Sul Eu Bebi Demais E Não Consigo Me Lembrar Se Quer Qual Era O Nome Da Mulher A Boa Noite Da Boa Que A Su Quem Gostou A Boa Noite De Vem 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 A Canção Aqui Nessa Mesa De Bá Você Já Cançou De Escutar Centenas De Cançador Garçom No bar Todo mundo É Igual Meu caso É mais Um É banal Mas Preste Atenção Por favor Assim Saiba Que O Meu Grande Amor Manda Uma Carta Deixou Em Pedaços Meu Coração E Pra Matar A Triste A Sua Mesa De Vá Quero Tomar Todos Eu Vou Em A Canção Se Eu Pegar No Sono Me De No Sono Eu Sei Que Eu Tô Te Enchendo Saco Saco Mas Todo Bebundo Encajado Um Gato Valente Tem Toda Razão Saco Saco Mas Eu Só Quero Chorar Eu Vou Minha Conta Pagar Pois Eu Te Beço Atenção Saiba Mandou uma carta pra me acasar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Sua mesa de vara Quero tomar todas Eu vou embriagar Se eu pegar no sono Me dê-te no chão Me dê-te no chão Me dê-te No chão Vem no coração Dividido entre a esperança e a razão Vem no coração E melhor que não tiveras E esse esforço Não consegue se poder ouvir Tua voz Pobre coração Sempre escravo na vermelha Quem dera ser um beijo Parei teu límpido aquário mergulhando Fazer barbúrias de amor pra te encantar Passar a noite então Dentro de ti Um tempo Parei deitar de coragem Que eu vou segurar Fazer filetras de amor A luz da lua Associar essa loucura Dentro de ti Dividido entre a esperança e a razão Que as almas necessitam de ilusão Sonha coração Sonha coração E não te resta se amargurando E esse esforço Não consegue se poder ouvir Tua voz Dividido entre a esperança e a razão Oh, que coração E o grau da vermelha Que dera ser um beijo Parei teu límpido aquário mergulhando Fazer barbúrias de amor pra te encantar Passar a noite então Dentro de ti Um tempo Parei deitar de coragem Sua cintura Fazer silêncio Esse amor A luz da lua Associar essa loucura Dentro de ti Amor 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 Vender a cerveja Parei teu límpido aquário mergulhando Fazer barbúrias de amor pra te encantar Pra te ensinar A flor a noite em mar Vender a cerveja Vender a cerveja Vender a cerveja Vender a cerveja La pra te encantar Vender a cerveja E a cerveja Passear esta loucura Vender a cerveja Vender a cerveja Olha a cara, beijo a beijo e me vejo Para sempre dentro de ti Você me pede da cara Que eu nunca mais te procure pra sempre esquecer Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Os cachecos eu cansei ainda ontem Releito a carta, sentindo perfeito Mas que fazer com essa dor que me bate Mata esse amor ou me mata por si no fim Alô, 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 minha divina Eu quero te odeio, te busco, te canso Mas, estando em diminóculos, eu te dou os amassos Porque os sonhos são meus que derrubam a mentira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Só você, pá, pá Ainda ontem Ah, que linda carta, sentindo perfeito Mas que fazer com essa dor que me bate Mata esse amor ou me mata por si no fim Ou me mata, me mata, me mata, por si no fim Mata esse amor ou me mata? Daqueles que matam Com sabor de saudade Tenho esse amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Com brinco de amor E hoje estou só Joga a mão Bate na palma Vai dividir o colinho A mulher Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Muitos amores de saudade Me mexa, amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tá gostando Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou no sol Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou no sol Mesmo que esse sonho seja uma furada Não me acorde nem no amanhecer Mesmo que eu entre em outra roupada Quero estar preso a você Se isso tudo for engano Vou negando e me enganando Esse amor não é paixão Nem desilusão Não toque essa moda mais por favor Ela só me faz lembrar do beijo teu Não toque essa moda que me incomoda O barba da moda O barba da moda que não sai da moda As mesmas conversas que me lembram É o que falou Dizendo que eu era tudo Melhor que seu ex Foi seu bruto Mas acabou o amor Se isso tudo for engano Vou negando e me engano Vou negando e me engano Esse amor não é paixão Nem desilusão Nem desilusão Não toque essa moda mais por favor Ela só me faz lembrar do beijo teu Não toque essa moda que me incomoda O barba da moda que não sai da moda As mesmas conversas que me lembram O que falou Dizendo que eu era tudo Melhor que seu ex Seu bruto Mas acabou o amor Aô! Fala, João! Chegou! Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida Que eu preparei só pra você É um pedaço da minha vida O rádio está tocando O rádio está tocando essa melodia O rádio está tocando essa melodia E a ti eu canço de coração Se eu estiver neste instante Porque minha voz está tocando essa melodia O rádio está tocando essa melodia E a ti eu canço de coração Se eu estiver neste instante Se eu estiver neste instante recordar Aquele doce momento Que era saudade e muita solidão Eu encerra O meu braço é minha vida Pra tudo não pode ser Serai sempre o teu amor Querida Se o rio are encerrado Jamais me esquecerás Porque minha voz nasceu em Palmeiras Deixei a minha mulher E fui com outra morar Coloquei minha roupa na mão Pra sempre deixei o meu lar Palavra de amor eu vi Jurando uma grande paixão De quem prometeu ficar Pra sempre no meu coração Aquela com quem fui morar Por outro me abandonou E hoje eu vivo sozinho Recordando palavras de amor Ai, são palavras de amor Ai, são palavras de amor Ai, são palavras de amor Eu errei de verdade Só encontrei falsidade Nas palavras de amor Falando palavras de amor E hoje eu sigo sozinho Sem família, sem o lado Meu filho já não me conheço Não tenho pra onde voltar Pra você que está meu fim Não sentir a mesma dor Não toque sua família Por algumas palavras de amor Ai, são 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 palavras de amor Que verrei liberdade Maria, são palavras de amor Maria era uma moçada Desce adorada ouve a noite Segura cassou Segura cassula Quando chegou Arrumou Na hora É um taulimpo A chatão Em Coste blood Retirada Todas as doentes Gerenice Que bababa E quando Maria no céu Vou fazer Tchau, tchau, tchau Maria, tchau, tchau, tchau Maria Chacha Chacha Maria Chacha Chacha Porto Maria no chava, vou fazer Sou italiano, minha minha espanhola Não carrego na sacola, nada pra me colar Tu tá curioso, canso, hoje eu te conheço Tá querendo me dançar Maria Chacha Chacha 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 É o endereço da Maria Chacha Chacha Segura a caçula É a nossa bolha do Brasil Segura, Paraná Vão beber, vão beber Segura, Pileu Segura, Pileu Ajuda, Pileu Ajuda, Pileu Aô É os caçula É pequeno, é toque Toca demais E dança ainda Ó E dança Aô Olha lá pra trás Olha lá Segura Vamos dar um abraço pra agora O Waldir Dançando lá Lá no Paraná Aô Aldir A Natália Segura Luiz Garcia Meu primo Ação Aô 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 Saí a pouco e eu mesmo vi o buscão E os dois juntos se desmanchando de amor Buscou o preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu a dar Buscou o preto, o seu louco maldito Meu castelo tão bonito Você tem de esmorona Buscou o preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu a dar Buscou o preto, o seu louco maldito Meu castelo tão bonito Você tem de esmorona Segura, Ronaldo Oi, vida amada Quando a dor que eu sinto Neste momento é meu coração Oi, saudade dela Não aguento mais, vou lá na vendinha Toma um pingão Oi, vida amada Quando a dor que eu sinto Neste momento é meu coração Oi, saudade dela Não aguento mais, vou lá na vendinha Toma um pingão Ela foi embora Pra que o balão eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena E me deixando Qualquer dia desse pico de fogo e sai suor Um dia eu não morro, ajudo por Deus que eu vou morar Oh, filha amada Quando a dor que eu sinto Neste momento é meu coração Oh, saudade dela Não aguento mais, vou lá na vendinha Toma um pingão Oh, filha amada Quando a dor que eu sinto Neste momento é meu coração Oi, 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 Oi Oh, saudade dela Não aguento mais, vou lá na vendinha Toma um pingão Não aguento mais, vou lá na vendinha Toma um pingão Não aguento mais, vou lá na vendinha Toma um pingão Um abraço pro Zé Neto e Cristiano, hein Abração, abração pro Zé Neto e Cristiano Ô, Zé Neto, tá lá com o Zinho e nós lá, o Dio O Dio Tá tudo filho, deixa eu ler uns negócios aqui Vem aqui, meu filho Vem aqui, meu filho Aí, aí Um abraço pro Pedrinho Do BH Val O Carlito Que é o filho, irmão do Pedrinho Agora tem o quê? Ó o peão Vamos rodar o peão É isso aí Quem será agora? Quem será agora? Quem será agora? Roda o peão Vamos lá ver, vamos lá ver Começou a rodar Olha lá Tá rodando Olha lá Matuglote e Matias Chico Jean Giovanni Kriti Ralf Bruno Marrone César César e Paulinho César e Paulinho Agora gostei Nosso grande amigo Nosso grande amigo Um abração pra vocês aí César, não vamos comparar com ninguém não Porque a primeira do César É a primeira É muito boa Segunda um também do outro Segunda do Paulinho Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém não Vamos tentar fazer um Pelo menos uns 15% Do César aí É, vamos lá É só homenagem É, homenagem pro César e Paulinho Duas vezes você Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu povo Tá no peão Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gostar só de mim Que expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei me lembrar Me lembrar Se fosse preciso escolher Quem te amar ou poder E te esquecer Sei que o meu coração Pediria Suas vezes você Se fosse preciso escolher Se fosse preciso escolher Se fosse preciso escolher Segura Segura Ser como sou E aprender-se Como te odiar Mas vocês Sentiram amor Vocês sabem que ganhou Mas não vou Me entregar Todos meus sonhos São Deus Pois comigo Você sempre está Mesmo quando Eu penso em Deus Eu só sei Te lembrar Te lembrar Te lembrar Se precises Escolher Quem te amar O poder Que expressar Sempre o meu coração Perdi Duas vezes Segura Brasil Essa música dói Dói Hoje Hoje não faz um ano Que nós brigamos Você foi embora Sei que fui ocupado Visto de errado Jovei-me no portão Hoje Porque não sei o que faço Minha vida é um fracasso Sem o seu amor Me contamos em rumo Clicando com o mundo Nadando na dor No dia No dia em que você Foi embora Tocava no rádio Uma música assim Ele é triste demais Me lembra você De pra sempre Perdi Aos Tão perto Aos Tamo aqui na casa Aélica Aos Aqui tem muita luz Nós entendemos isso Muita paz Ao Claudio Pode ter susto Obrigado Obrigado Sou um homem cair, tenho sofrido de mais sem você, perdi toda coragem, não tenho vontade mais de me ver. Pra onde vai o vento, meu pensamento não é igual, parece a procura de alguém, não encontra ninguém, sou um igual. Ouço tocar a canção, deixo acordando e não recorrer, como ela machuca, toca em mim, já conheço a chorar. Sou um homem, sou um homem, sou um homem, sou um homem. Te dei meu mundo, minha vida, seu carinho, te dei amor e paz, te dei aspecto e atenção, te dei cuidados tão especiais. Te dei meus olhos, minhas mãos, te dei meu corpo, te dei meu coração. Porém, fiquei até navio nesse mar, de angústia e solidão. É sempre assim, a gente chega, dá uma transparente, joga beck limpo, como eu joguei. Mas a pessoa atrás, canta na mão, pra quem ganha o jogo, que não mereceu. Eu vou mudar, vou liberar meu pensamento aos ombros, vou viver assim, vou assumir uma outra postura, vou viver melhor, vou pensar mais em mim. É sempre assim. A gente chega, dá uma transparente, joga beck limpo, como eu joguei. Mas a pessoa atrás, canta na mão, pra quem ganha o jogo, que não mereceu. Mas a pessoa atrás, canta na mão, pra quem ganha o jogo, que não mereceu. Eu vou mudar, vou liberar meu pensamento aos ombros, vou viver assim, vou assumir uma outra postura, vou viver melhor, vou pensar mais em mim. Em mim. Em mim. Em mim. Pegou pelo laço aí. Vamos lá, mais aí, meu filho, vamos lá. Não é fácil não, não é fácil não, hein. Canta com os homens que é moda. Vamos lá, quebra, vamos quebra tudo. Vamos quebrar tudo. Segura meu povo, vamos quebrar, vamos quebrar. Vamos quebrar, é só quebrando para resolver. E a banda está em pé, a banda está em pé. Vamos lá, vamos lá, segura. Eu sou falado por quem passa a folia, pra mim tudo é alegria, não existe solidão. Quando as suas presenças não chegam, pois eu tô quebrando tudo numa baita animação. Quando tem festa e mulher eu tô no meio, com o copo sempre cheio, o limite é o chão. É nesse trampo que eu passo, olha em preto, eu perigo, sou brasileiro e adoro essa nação. Vamos quebrar tudo, vamos, 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 vamos quebrar tudo. Vamos quebrar tudo, isso aqui tá muito bom. Vamos quebrar tudo, vamos, 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 vamos quebrar tudo. Vamos quebrar tudo, isso aqui tá muito bom. Vamos quebrar tudo, vamos, 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 vamos. Vamos quebrar tudo, isso aqui tá muito bom. Vamos quebrar tudo, vamos, 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 vamos quebrar tudo, isso aqui tá muito bom. Vamos quebrar tudo, isso aqui tá muito bom. Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim não vem, olha só o mundo cantando no mesmo topo. E o pé do céu, que eu vou pegar lá, você também, é proibido. Parar aqui na de tanta, só sonhar com a equipe, já tem medo de montão. Quebramos tudo, que vale a alegria, amanhã, outro dia, novo, bom, nova, paixão. Vamos quebrar tudo, vamos, 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 vamos quebrar tudo, isso aqui tá muito bom. Vamos quebrar tudo, vamos, 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 vamos quebrar tudo, isso aqui tá muito bom. Vamos quebrar tudo, vamos, 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 vamos quebrar tudo, isso aqui tá muito bom. A Banda Gosta